Com batatas Eu faço tudo na cozinha Até assar o leitão Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Frito bifes com manteiga Corro, pois ponho limão Mas também choro que me farto Com a cebola na mão Mas também choro que me farto Com a cebola na mão Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Invento grandes receitas Pratos, pratos, grumês, mas nunca iguais Venham todos cá provar Vão comer e chorar por mais Venham todos cá provar Vão comer e chorar por mais Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Entra lá na roda, vamos dançar Dá-te os pés no chão e os braços no ar Dá-lhe uma voltinha e torna a virar Vira-te para mim, tu és o meu pai Entrei na roda para dançar O Vira-te, hoje eu vi uma rapariga Possa bonita, chega-te para mim Dá-me a tua mão e o Vira é assim Entra lá na roda, vamos dançar Bate os pés no chão e os braços no ar Dá-lhe uma voltinha e torna a virar Vira-te para mim, tu és o meu pai Viramos os dois sempre sem parar Os duas voltas trocamos de par Para trás, para a frente e a roda não espera Dança do Vira e a da minha terra Entra lá na roda, vamos dançar Bate os pés no chão e os braços no ar Dá-lhe uma voltinha e torna a virar Vira-te para mim, tu és o meu pai Entra lá na roda, vamos dançar Entra lá na roda, vamos dançar Bate os pés no chão e os braços no ar Dá-lhe uma voltinha e torna a virar Vira-te para mim, tu és o meu pai Entra lá na roda, vamos dançar Bate os pés no chão e os braços no ar Dá-lhe uma voltinha e torna a virar Vira-te para mim, tu és o meu pai 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 Anda comigo, anda e anda a dançar o malhão Entra e solta para a roda e dá-me a tua mão Dança Maria, dança, dança sempre sem parar Que pelos teus lindos olhos eu vou me apaixonar Eu entro a dançar a chuva, vou virando para o malhão São estas as nossas modas, é a nossa tradição Vai dançando o Manel, vai dançando a Maria São assim as nossas festas, são a nossa Romaria A dança do malhão não tem nada que saber Bota sorriso no rosto, que assim tu vais aprender Dança Maria, dança, bate com o pé no chão Foi nesta dança Maria, roubaste o meu coração Eu entro a dançar a chuva, vou virando para o malhão São estas as nossas modas, é a nossa tradição Vai dançando o Manel, vai dançando a Maria São assim as nossas festas, são a nossa Romaria Eu entro a dançar a chuva, vou virando para o malhão Eu entro a dançar a chuva, vou virando para o malhão São estas as nossas modas, é a nossa tradição Vai dançando o Manel, vai dançando a Maria São assim as nossas festas, são as nossas Romaria Eu entro a dançar a chuva, vou virando para o malhão São estas as nossas modas, é a nossa tradição Vai dançando o Manel, vai dançando a Maria São assim as nossas festas, são as nossas Romarias Eu entro a dançar a Maria Eu entro a dançar a Maria